Olá, meus amores, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. Que coisa boa nesse domingão, não é? No finalzinho do dia, boa tarde aí pra você e boa noite aqui pra Europa, pra Portugal, pra todo mundo que tá assistindo. Seja muito bem-vindo ao canal. Meninos e meninas, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos lives diárias sempre ensinando alguma coisa pra que você possa aprender. E você que é iniciante, você que não sabe nada de modelagem corte e costura, a gente já tem a maratona de iniciante. E essa semana eu já coloquei, já falei, já deixei um videozinho também no canal do YouTube e já deixei nos stories do meu Instagram. Sempre eu deixo algumas coisas lá pra vocês ficarem sabendo qual é o modelo que vai ter no dia seguinte, se tem algum imprevisto ou não, não é mesmo? Então eu sempre deixo lá. E eu já deixei os horários dessa semana, as lives dessa semana. Então fiquem ligadinhos que prestem atenção nos horários da live dessa semana, porque eu já deixei não só no vídeo aí aqui no YouTube, como nos stories do Instagram. Essa semana nós não vamos ter a live das 10 horas de Brasília, então fica bem ligadinha. E o horário da maratona de iniciante durante essa semana será às 8 horas da manhã. Então prestem atenção pra depois vocês não ficarem confusas, ok? Bom, então seja muito bem-vindo, a gente vai tá fazendo mais um modelinho maravilhoso. E você que tá aí no Instagram assistindo, corre pra cá, pra plataforma do YouTube porque automaticamente você vai ter um visual melhor, porque a câmera fica maior e qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha que fazer, você consegue passar aqui na plataforma do YouTube, porque aí eu não consigo visualizar. Todo o conteúdo do canal é gratuito e ele fica gravado justamente pra que você possa ver e rever. Agora... Desculpa, gente. Já são os tecidos, né? A gente vai começando batizando a live, não é? Com um grande espirro. É isso aí. Vamos falar sobre tudo aquilo que a gente quer saber sobre esse vestidinho maravilhoso super primavera-verão, não é? O tecido é maravilhoso, eu tenho um parecido infelizmente não é igual, não é? Porque é lindo essa estampa mas a gente vai tá fazendo aí um modelinho pra que você possa se inspirar. Então, na nossa vida, a gente precisa sempre tá agradecendo a tudo que a gente tem a tudo que a gente passa, por pior que seja. E é até engraçado porque é contraditório como que a gente vai ficar feliz num momento que a gente ficaria triste. mas como diz, em tudo dá em graças, né? Então, porque essa é a vontade de Deus Deus sabe de todas as coisas do que é melhor pra você do que é melhor pra mim então, às vezes, a gente não dá muito a gente fica chateado, né? Naqueles momentos mas a gente tem que entender que a gente tem uma escada pela frente e a gente tem que subir ela não dá adianto a gente querer parar sentar na escada olhar pra trás ou olhar pra cima e achar que tem muito degrau pra subir a gente tem que continuar subindo independente do que aconteça mesmo que a gente fique chateado então, sobe em frente foca olha pra frente não se distraia não é assim? Se você tem seus objetivos o seu foco é isso aí é seguindo em frente é continuando é persistindo é assim que a gente vai continuar e é assim que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos então, que você também possa seguir subir a sua escada e seguir em frente pra que você não possa se perder mesmo quando a gente sabe que os desafios são grandes são grandes na nossa vida e na vida de todo mundo mas é assim que funciona a gente vai estar trabalhando hoje através de uma modelagem base então, quem não tem modelagem base eu já deixei o link pra quem é iniciante da maratona de iniciante porque ensina tudo bem passo a passo eu vou deixar o link aí agora no chat da modelagem base de blusa modelagem base de manga são as duas bases que você precisa é como eu mostrei e ensinei na maratona de iniciante se você tem a modelagem base de manga e de blusa você já consegue fazer peças maravilhosas não é isso? então, meus amores seja muito bem-vindo aí ao canal meninos e meninas deixa seu like se você ainda não deixou se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu vamos lá ver esse vestidinho maravilhoso gente é um vestido curto ele poderia sim ser feito longo pode ser feito midi ou curto como tal o meu ele tá curto aí na foto como na coxa praticamente mas é óbvio que eu também não vou fazer tão curtinho eu vou fazer o meu curtinho mas um pouquinho mais comprido ali na altura do joelho um pouquinho mais assim pra mim ficar melhor tá bom? e eu vou estar falando com você o que ficaria melhor pra você estar fazendo se for o caso de você querer fazer bem curtinho ok? vamos lá é um vestido transpassado somente na parte da blusa a parte da saia é uma parte normal padrão e tem um babadinho na parte do final dela a gente tá aqui dando uma interpretada uma pincelada de interpretação e ele é um babado reto franzido ok? outra coisa ele tem uma manguinha a manguinha tem um elástico e na cintura do vestido também tem um elástico é uma manguinha que tem um pouquinho de frufru não é tanto né? tem um franzidinho na cabeça da manga que fica bem bonitinho mas se você quiser fazer reta você também pode fazer é... eu vou estar fazendo numa estampa que eu tenho azul vocês já até conhecem eu já fiz algumas peças com essa estampa eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com esse vestido eu vou mostrar pra vocês hoje uma coisa interessante em relação a esse vestido é uma forma assim entre aspas diferente pra você eu vou colocar o elástico da mesma forma que eu coloquei de outra forma da outro jeito do outro vídeo que eu coloquei porém eu vou botar ele de uma forma diferente um pouquinho mais abaixo então vocês vão ver e na hora eu também vou estar falando com vocês a manguinha ela é mais bufantezinha claro que não chega a ser tão bufante quanto essa blusa que eu estou não é? mas assim ela tem um pouquinho franzidinha um pouquinho menos mas se você quiser fazer um pouquinho mais com certeza você pode estar fazendo que fica linda porque essa manga é fofa o vestido é muito lindo não é? quais seriam os tecidos que você pode estar utilizando pra fazer esse vestido? vamos lá você que já está chegando aí no canal seja bem vindo corre e deixa seu like meninos e meninas e já falamos aí vestido pode ser feito longo midi, curto ele fica bom de todos os jeitos e pra todas as idades a gente sabe a questão da manga é opcional você pode fazer com manga comprida com manga 3 quartos com manga curtinha sem manga de qualquer forma ficaria ótimo não é? então deixa seu like se você ainda não deixou aí compartilha essa live pra muitas pessoas conseguirem aprender quais são os tecidos que você pode estar fazendo esse vestidinho? o crepe a viscose uma tricoline se você tiver bonita estampada dá pra fazer sim quais são mais os tecidos que dá pra você fazer uma musseline apesar de ter a transparência mas também dá pra fazer uma seda se você tiver até um cetim com elastano se você tiver bonito tem alguns cetim com elastano que são tão bonitos né meninas e dá pra fazer também poderia até usar uma malha uma malha levinha fria sabe aquela malha bem leve por exemplo uma liganete você também poderia conseguir fazer então assim são vários tecidos que você pode estar fazendo esse vestido que tem um caimento bacana até uma lese de repente quem tem muita lese em casa dá pra fazer esse modelinho quem tem uma renda dependendo do modelinho da renda aquela renda mais molinha sabe aquela renda francesa mais leve você também consegue fazer essa parte desse vestidinho tá então vamos falar em relação às modelagens que é o que mais interessa pra gente aqui agora não é isso? então vamos lá vou pegar meu molde aqui já falei já expliquei vou repetir pra todo mundo que tá chegando agora porque depois não dá pra eu parar aqui então você que tá chegando que é iniciante no canal a gente tem a maratona de iniciante que é bem passo a passo do Beabá explicando pra você aprender como fazer modelagem base tá pra você aprender fazer várias peças e essa modelagem base que eu ensinei lá você consegue fazer ela exatamente aqui ok bom então eu vou estar trabalhando com a modelagem base de blusa e modelagem base de manga se você quiser eu já deixei o link aí no chat pra você conseguir visualizar lá e aprender como faz a modelagem base de blusa e de manga então tem live tem maratona de iniciantes tem de tudo quanto é jeito que você aprender se achar que um vídeo tá rápido tem um vídeo devagar tem um vídeo mais ou menos tem de tudo gente então você não fica sem aprender corre deixa seu like compartilha essa live você que tá no instagram gente tá vendo até esqueça do instagram vem pra cá se você tem alguma dúvida vem pra cá pro youtube porque eu não consigo visualizar seus comentários aí e agora a gente vai começar aqui que eu vou colocar os meus moldes vou começar a explicar a gente depois fica meio perdida aí e até esquece então quem tá no instagram corre pra cá pra plataforma do youtube até porque a visualização se torna maior não é isso? bom vamos lá pra parte da modelagem vou começar aqui pela manga a gente vê aqui que ela tem uma manguinha curta não é? então você precisa ter o valor da sua manguinha daqui até aqui ó né? pra você saber qual é o comprimento que você vai querer essa manga deixa eu até ver aqui se o meu tá certinho ó o meu tá aqui certinho o valor que eu preciso entre 35 30 a creta de seda fica bom também dá pra você conseguir fazer obrigada pra você que tá no anúncio aí assistindo então é uma manga base normal como que a gente faz pra aumentar ela pra acrescentar pra gente ter aquele frufru eu já falei que é pouca coisa que ela tem pra acrescentar não é? então o que que eu vou acrescentar? eu vou pegar aqui ó meninas a metade do valor da minha manga prestem atenção a metade do valor da minha manga ó e vou começar aqui a colar tá? então seja muito bem-vindo a quem tá no canal já deixei o link ensinando como fazer modelagem base de blusa e de manga tá? o conteúdo do canal é todo gratuito e ele fica gravado pra que você possa consiga ver e rever ok? bom vamos lá pra gente conseguir então aquele valor que é o valor aqui da lateral eu estou colocando aqui não é? ó aqui eu vou colocar um papelzinho vamos emendar aqui peraí gente peraí tá faltando bastante like né? eu tô vendo aí você se empolgou com o vestido? pois é eu também então eu já vi que faltou bastante like sabe o que você faz? já que tá faltando corre lá enquanto eu tô colando aqui enquanto eu tô terminando de colar você corre lá e deixa o seu like compartilha essa live só compartilhando gente compartilha no seu facebook é isso você não tem com quem compartilhar só compartilhando no facebook com a tia com o amigo com o primo não é? com a padaria com o vizinho com tudo que você tiver você sai compartilhando a live e fala gente é muito bom é muito bom mas eu não costuro não tem problema assiste que é muito bom depois você vai você vai se apaixonar que você vai começar a costurar não é assim? então vai fazendo isso aí tá? bom tô colocando aqui marcando o valor que nós falamos não é? corre deixa o like quem não deixou que tá faltando bastante like é isso ó vamos aqui modelagem base gente eu já deixei né? falei que eu já deixei aí no chat o link ensinando tá bom? como fazer modelagem base de blusa e de manga maratona de iniciantes o conteúdo é todo gratuito ensina como você a fazer modelagem aprender você tira suas dúvidas ok? então assim não tem erro se você quer aprender fazer modelagem de forma gratuita você não tem condição né? passa pra uma amiga que de repente quer fazer não tem condição de pagar enfim então chama ela fala olha lá tem um conteúdo excelente você vai gostar bastante bom colocamos o valor desse pedacinho da metade da nossa Amanda aqui não é isso? ó agora eu venho aqui e risco ele certinho risquei o que que eu faço? eu divido esse valor ao meio ó dividindo aqui esse valor ao meio e eu vou subir aqui dois centímetros por que que eu vou subir dois centímetros? somente pra eu terminar ó de fazer o meu acabamento aqui ó da minha manguinha tá? ó a cabeça da manga só pra terminar de fazer completar esse detalhe que nós precisamos ok? então isso é o que você precisa fazer você vai marcar o comprimento da sua manga e você precisa deixar o valor pra você colocar o elástico o elástico dessa manga é bem fininho você pode deixar aí uns cinco centímetros pelo menos tá bom? ó então você que tá na plataforma do Instagram eu não consigo ver seus comentários junins onde você tá se você tá aí quantas pessoas tem que não tem então corre pra cá pra plataforma do YouTube então manga pronta pra gente conseguir fazer se você passar alguma mensagem e eu não conseguir responder pra você aqui ao vivo me passa a mensagem depois em algum vídeo no YouTube ou no Instagram de Slay de Novelo tá bom? ó parte das costas o que que a gente precisa quando a gente faz a modelagem base quando a gente faz a modelagem base de blusa lembra que eu falo que uma modelagem padrão é o que? a gente conseguir acrescentar dois a três centímetros no nosso quadril né? na nossa cintura e um centímetro ou dois na linha de cava que vai ser a parte do busto então dessa forma você consegue ter um molde base maior eu vou ver aqui quanto que eu tenho quanto que eu preciso acrescentar pra essa minha peça ficar bem folgadinha né? porque a gente já viu olhou aí que a parte da blusinha transpassada não tem é... pêncil não vai ter pêncil nas costas não vai ter pêncil na cintura parte da frente então é... justamente por conta disso daí tá bom? porque ele é todo folgadinho né? então parte das costas minha aqui ó eu posso acrescentar só um pouquinho quando eu vou cortar já é suficiente isso aqui ó ele é a modelagem base das costas é até a linha da nossa cintura outro detalhe que a gente tem aqui na nossa foto do vestido ele tem um valor que ele começa aqui ó na parte do pescoço você vai entrar aqui ó uns dois centímetros só não precisa entrar muito tá bom? ó uns dois centímetros que eu vou entrar e eu posso deixar ele todo fechadinho aqui normal aquele valor do dedolo nosso ó aqui então eu entrei dois centímetros né? parte das costas ok? foi agora parte da frente a parte da frente também é até a linha da cintura também a gente tem aquele acréscimo de dois a três centímetros no quadril na cintura e um a dois centímetros na linha de cava de margem de vestibilidade nessa parte daqui você vai definir qual é o valor que você quer se você quer mais colgadinho ou não não é isso? vamos começar aqui ó nós vamos entrar aqui no nosso degolo dois centímetros ó marcamos dois centímetros não é? só que quando você fizer essa modelagem você precisa recortar já o outro molde ó da outra lateral tá? por quê? que é justamente pra você já ter uma noção do que que você vai precisar aqui então você vai ter nesse valor aqui ó eu vou puxar aqui ó complementar essa parte dessa linha né? da linha de cava e você observou que o transpassado dele vem até a outra lateral então o que que a gente faz? a gente vem aqui ó e puxa ó ela até aqui viram? puxamos ela até aqui ó até na pontinha do outro lado que é o nosso transpassado da blusa então o que que você precisa fazer? agora ela não tem pence de busto não tem pence de cintura e não tem pence de cava mas aí eu posso fazer uma pence de busto nesse modelo? pode eu posso acinturar e deixar mais apertadinho? pode mas você só tem que lembrar uma coisa quando você for acinturar porque esse vestido ele é vestido todo por baixo não é? minha imagem travou né? deu uma travada ali é a frente e a outra também mas tudo bem vocês estão me ouvindo aí estão vendo a imagem você vai vestir ele todo por baixo então automaticamente você vai ter que deixar uma largura maior então a única pence que daria pra você fazer aí seria a pence de cava e a pence de busto a pence de cintura você só conseguiria deixar ele ajustadinho se a tua abertura fosse na parte das costas tá bom? bom se o vestido é forrado é forrado se você quiser que ele seja na verdade as peças que a gente forra são mais quando são peças transparentes quando não são não tem muita necessidade tá? então vamos lá vamos deixar o like que eu tô vendo que tá faltando bastante like aí né gente? então vamos lá deixa o like quem não deixou e vamos lá ó volto já enquanto vocês deixam o like eu conserto minha câmera ok? então volto já vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 aqui também. Se inscreva no canal. 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 E fazer no canal. Se inscreva 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 no canal. E... 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 E acertar aqui. E... passar no ferro. E... 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 shortinho. E... 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 E...